Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu só quero falar que hoje completa exatamente um ano que aconteceu o evento ao vivo do Travis Scott, isso mesmo. No dia 23 de abril de 2020 aconteceu esse evento ao vivo sensacional que deixou a comunidade inteira de boca aberta, porque, manos, foi um evento muito, muito insano mesmo, tá ligado? Com muitas mudanças aí, tipo, no ambiente durante o evento. Teve todas as cenas envolvendo as letras das músicas aí do Travis Scott, né? Ele gigante também, surpreendeu bastante a comunidade. E claro, foi um evento que marcou bastante Fortnite até hoje. Muitas pessoas consideram esse o melhor evento ao vivo que teve aí na história do Fortnite Battle Royale. Então tá aí, né? Hoje completa um ano que aconteceu esse evento sensacional, né? Eu lembro como se fosse ontem, né? Quando aconteceu o evento ao vivo, né? Realmente, como eu sempre falo, eu não canso de falar, né? O tempo passa muito rápido. Então deixa embaixo nos comentários se você sente saudades do evento, se você gostou muito dele. Acho que todo mundo gostou, tá ligado? Mas enfim, comenta se você acha que de fato foi o melhor evento ao vivo que teve até hoje aí no jogo ou não. E olhem só, manos, aproveitando o assunto do Travis Scott, como todo mundo sabe, né? Já comentei aqui no canal que a skin foi atualizada na última atualização. Também foi atualizada a aba, né? Do Travis Scott na loja de itens. E uma teoria aí que tava sendo bastante comentada. E a que eu tava acreditando também é que o Travis Scott poderia voltar na loja hoje, né? Quando completa um ano aí do evento ao vivo. Ou quem sabe nos próximos dias, né? Afinal, a skin também não volta há quase um ano na loja. Só que galera, uma novidade muito importante, mas não muito boa, é que ontem, de acordo com vazamentos, a Epic Games removeu dos arquivos do jogo a aba do Travis Scott da loja. Isso mesmo. A galera, né, começou a questionar os leakers se era trollagem por parte deles ou não, mas não é trollagem, tá? Como dá pra ver na tela, de fato, a aba do Travis Scott da loja foi removida dos arquivos. Só que é o seguinte, pra vocês não perderem as esperanças, já aconteceu diversas vezes de alguma skin a ser removida, algum arquivo de uma skin dos arquivos, e logo depois, ela chega na loja a lançar alguma coisa e sim acontece. Então, manos, isso aqui pode indicar duas coisas pra gente. Ou que, de fato, o Travis Scott pode nunca mais voltar na loja, ou quem sabe, nessa remoção da aba dele da loja, indica que a skin vai voltar muito em breve mesmo, né? Quem sabe, aí nos próximos dias. Porque, tipo assim, manos, é muito estranho, Epic Games está removido aí a aba do Travis Scott da loja logo hoje, tá ligado? Quando completa um ano aí do evento ao vivo. Realmente não faz muito sentido, pelo menos na minha opinião. Então, eu acho, né, que ainda assim, há esperança do Travis Scott voltar na loja muito em breve, tá ligado? Aí a logo dos próximos dias. Mas, é claro, né, por enquanto nada confirmado. Mas, como a aba dele foi removida dos arquivos do jogo, né, obviamente, é uma informação, né, bem importante pra ser comentada aqui com vocês também. Mudando agora de assunto, outra coisa que eu quero discutir é a respeito do bunker, né, gigante que tá no mapa desde o início do capítulo 2, né, que se encontra perto aí da Toca do Gato. No caso, esse bunker que eu estou mostrando na tela para vocês. Tipo assim, eu tava, né, jogando a partir desses dias e eu tava, né, perto desse bunker e eu me perguntei, manos, o que aconteceu com esse bunker? Tipo, no início do capítulo 2, né, muitas pessoas estavam criando várias teorias e, inclusive, né, eu tinha comentado muitas delas também aqui no canal do que tem dentro desse bunker. Afinal, né, com certeza é um bunker muito grande, né, que tá debaixo de uma montanha e que poderia ser revelado no futuro do jogo, né, o que tem aí dentro dele. Só que, olhem só, já estamos na sexta temporada do capítulo 2. Já se passou, né, um ano e meio, basicamente, desde o lançamento do capítulo 2 até agora. Nada foi revelado a respeito desse bunker gigante. E eu até cheguei a perguntar lá no meu Twitter. Eu falei o seguinte, será que um dia vai ser revelado o que tem dentro desse bunker? E muitas pessoas responderam que não, né, que acham que é só decoração, que a Epic Games realmente não colocou isso aí no mapa, né, pensando se vai ter alguma coisa dentro dele ou a galera realmente, né, já perdeu as esperanças que vai ter alguma coisa dentro do bunker. E eu também, né, concordo com o pessoal, porque, manos, a questão do bunker tá no mapa desde o início do capítulo 1, tipo, tinha aqueles pequenos bunkers, né, no capítulo 1, que também não aconteceu nada com eles. também teve um bunker de neve, né, que tinha que destruir uma pedra, não sei se vocês lembram. Enfim, eu vou estar colocando aí um videozinho na gameplay de fundo, que tinha lá no bioma de neve, se não me engano, na sétima temporada, e nada aconteceu com aquele bunker, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido a Epic Games ter colocado um bunker naquela época pra gente destruir uma pedra, né, pra, digamos que, abrir ele e não acontecer nada com ele. E agora, no capítulo 2, né, a mesma coisa, só que dessa vez com um bunker muito maior, tá ligado, debaixo de uma montanha. Já apareceu no mapa, né, já faz muito tempo até hoje, nada foi revelado, né, o que tem dentro dele. E olhem só, se esse capítulo 2, de fato, né, tiver de novo 10 temporadas, ou quem sabe, né, pode ter menos, 8, 9 temporadas, já estamos mais pro final do que pro começo do capítulo 2. Ou seja, eu, sinceramente, já tô perdendo as esperanças se a Epic Games vai revelar alguma coisa dentro do bunker, né, mas, enfim, achei um assunto interessante para discutir com vocês. Acredito, né, que 99% de vocês já tinham esquecido desse bunker no mapa, né, afinal, já faz um bom tempo, né, que a galera não presta atenção, porque, digamos que apenas uma decoração no mapa, a galera já deixou de criar teorias, tá ligado, como eu disse, e já perderam as esperanças de acordo com isso. Mas, enfim, né, comenta se você tem algum pingo de esperança ou não, se algum dia a Epic Games vai revelar alguma coisa dentro desse bunker, ou também qualquer outro bunker que tem no mapa, tá ligado. Porque não foi só no capítulo 1 que a Epic Games também colocou bunkers pequenos, nesse capítulo 2, se não me engano, tem três bunkers pequenos, um fica lá dentro da água, outro fica no norte do mapa, e outro perto de via do varejo, e também nada aconteceu com eles até hoje, tá ligado. Enfim, né, espero que um dia que a Epic Games faça alguma coisa com esses bunkers, porque o que eles fizeram basicamente, né, foi dar estresse na comunidade, a galera só crê teorias e nada acontece, né. E, rapaziada, acabou de ser anunciado pela Epic um teaser da skin do Neymar, isso mesmo, tá. Olhem só o que eles colocaram no Twitter, 27 do 4 de 2021, ou seja, na próxima terça-feira, e eles colocam esse vídeo, né, que eu estou passando aí na tela para vocês. Então, na próxima terça-feira, né, vai ter uma atualização e a skin do Neymar já vai ser oficialmente liberada, então fique ligado, tá aí, então, no teaser anunciado pela Epic, que a skin do Neymar vai ser liberada oficialmente já na próxima terça-feira, né, tenho certeza que a galera vai ficar muito feliz em ter skin do Neymar, né, principalmente nós brasileiros. A skin do Neymar, né, gerou bastante polêmica em ser a skin extra dessa temporada, já que não tem muito a ver com o tema da temporada, eu já tinha comentado sobre esse assunto, né, mesmo assim, tá aí, então, o Neymar vai ser oficialmente liberado já daqui a alguns dias. E, por fim, manos, avisando vocês, né, que hoje finalmente foi lançado, então, o modo por tempo limitado dupla dinâmica Eloy Lara, que já tinha sido anunciado não tempo atrás, era pra ter sido lançado na semana passada, mas foi lançado hoje de manhã, então, né, se você curte em modos diferenciados, com certeza vale a pena testar esse modo, lembrando que, de acordo com o Epic Games, esse modo já vai sair do jogo no domingo de manhã, então ele vai ficar apenas dois dias disponíveis aí pra você aproveitar, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, da skin do Travis Scott nunca mais voltar, será mesmo que o Epic Games removeu aí a sessão dele na loja, porque a skin nunca mais vai voltar, ou porque ela vai voltar muito em breve? Na minha opinião, isso tá muito estranho, porque logo hoje, né, que completa um ano do evento ao vivo, eles removeram, né, a sessão do Travis da loja nos arquivos do jogo, pra mim não tá fazendo muito sentido, mesmo assim, né, claro, ainda não perdemos as esperanças por isso, quero saber as opiniões de vocês sobre isso também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, né, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, é pra todo mundo se ligar que hoje completa um ano do evento ao vivo, né, realmente o tempo aí passa voando, e também, né, comentar o que acha sobre o bunker que tá no mapa desde o início aí do capítulo 2, perto aí da toca do gato, será mesmo que algum dia vai ter alguma coisa revelada dentro do bunker, ou é apenas um detalhe visual no mapa que Epic Games deixa a galera, né, criar teorias e nada acontece. Enfim, né, se você tem alguma teoria sobre o bunker ainda, se você tem esperança, né, fica à vontade para deixar nos comentários também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!